Essa indignação, Pedro, eu tenho certeza que todos nós aqui temos esse mesmo sentimento. Todo ano, na eleição, apresentam-se os mesmos candidatos. Há quanto tempo a política do Estado do Piauí não tem uma renovação? A gente precisa ter muita coragem, porque não é fácil. É preciso ter coragem. A primeira coisa que você abre, logo, é o convívio da sua família. Qual é a grande obra que tem hoje no Estado do Piauí? O que foi inaugurado sobre essa gestão atual? As pessoas sabem como a gente é perseguido no Estado do Piauí hoje. É Piauí acima de tudo. E Deus acima de todos.